E aí pessoal, beleza? Boa tarde, meio dia e meio, dia 28 de setembro de 2015 Estamos chegando aqui em Goiânia, no estado de Goiás, pela BR-153 Fazer um videozinho aí pra não perder o costume aí, que eu gosto muito aqui de Goiânia Tem um pessoal muito bacana aqui, uma cidade muito bacana Tem bastante problema também, mas é normal, das grandes cidades aí, não tem como fugir disso Já fiz vários vídeos daqui de Goiânia, dos arredores aí Mas eu sempre gosto de deixar registrado aqui Um abraço pros meus amigos aqui de Goiânia, que tem uma galera muito grande aqui Não dá pra citar um por um aí, mas tem bastante O Jackson Fert, já fui lá na casa dele O Costa aí, que já pagou um almoço aqui pra mim também O Weber Da Zoom, meu patrocinador Galera da Zoom Carga aí, que patrocina aí os meus vídeos aí Tô gravando esse vídeo em 1920x1080, em 60fps, frame mirror por segundos Vídeo em alta resolução Vou deixar ele rodar legal aqui Segunda-feira, indo lá pra Brasília Daqui a pouquinho nós estamos por lá Faz uns 250, 260, 250 km, acho mais ou menos Isso aqui é um trecho bastante pesado, daqui pra lá sobe muito E não rende Eu tô aqui Daqui pra lá, é bastante pesado Tô pesado com praticamente 34 toneladas aí Então fica muito pesado Aí de boa A média vai dar de 30, 40 km por hora na média geral Então eu devo tá chegando lá tarde de mirar, 5 horas mais ou menos E parece que descarrega hoje ainda, viu Depois eu retorno Provavelmente eu retorno pro sul e Vou pegar férias aí Aí fica bonito, né Chique, bacanizado Do lado desse público tem um restaurante bom pra comer Três pila, comida ali à vontade Comida Goiânia da hora ali A área de risco também não dá pra facilitar muito aí Com caminhão aí, quebrada, parada Ficar ligado Toda cidade grande, aproximada de cidade grande Com caminhão aí tem que ficar sempre ligado Há muito roubo de carga, roubo de caminhão E não dá pra vacilar não Ficar sempre atento Evitar parar Cuidar com as pegadinhas aí de estrada Então não dá pra vacilar não Ficar esperto Tá meio cinza o tempo aí, meio dubladão Tá calor Trinta e poucos graus aí Mas tá meio dubladão aí Não tem sol forte não Essa pista aqui é BR-153 Corta aqui no meio da cidade Tem que tomar cuidado Que é uma BR-153 Que é uma BR-153 Que é muito movimento Motocicleta, carros, automóveis Pessoas com pouca experiência de habilitação Veículos saindo de todo que é lado Saindo da pista Indo para as marginais E das marginais entrando para a pista Para a rodovia Então tem que estar muito atento Muito ligado Pessoas com pouca noção de tempo e espaço Entrando na rodovia Você tem que estar sempre aí Atento Capital das Mulheres Bonitas Goiânia E olha que não é mentira não, hein Que diga A minha amiga Amazônia lá Ah, vê se no tropão No florão de tropa A Daiane Amazônia Aquilo ali Quando for dar beleza para ela Acho que descarregaram As quatro carretas em cima dela, viu Aquilo ali, rapaz, olha Sorte do Rafael lá O namorado dela Aquilo é o cara mais sortudo do mundo, hein Cuida dela, hein, Rafael Daiane Amazônia Aquilo ali é coberto só de beleza Daí de Goiânia aí Dessas quebradas aí Ele devia ser símbolo daqui de Goiânia O que pensa é uma mulher bonita Bonita, divertida Humilde Carismática Uma mulher Super simpática Acho que aquele carisma dela Aquela Simplicidade dela Deixa ela mais bonita ainda Uma pessoa que não tem arrogância E Olha Incrível, incrível Uma mulher incrível mesmo Abençoada por Deus Por ser simples e Tão bonita assim Tão elogios de amigo De ser um amigo Já conversei com ela Já conheci Já tirei foto com ela Muito divertida Pena que foi muito rápido Nosso encontro Mas olha Muito bacana Um abraço minha querida Tudo muito de bom Ela vinha pelas estradas aí Também Olha que ela Pra Pra Palmas Outra hora Ela tá em Anápolis É Veste com um evento Coisarada toda aí Faz tempo que eu não vejo ela não Ela sumiu Deu uma sumida aí Do Face Deve tá muito corredinha Tá bom Beijo minha querida Tudo de bom Mas eu sei que ela Sinta minhas vidas Olha essa sumidinha Pesada aqui De boa Daqui Até que Era aparecido em Goiânia Agora nós vamos entrar aqui Porque é Goiânia Agora ela retorbe em Goiânia Tô falando que é a capital Da manhã bonita Vocês não viram Ele descendo A passarela Desfila Rapaz É que a mulher bonita Aqui é mato Tomara que a dona Valete Não fez esse vídeo A brincadeira A Valete entende Ela sabe que sou brincando Minha mulher também é bonita Fala aí bonita Quero mandar um abraço Pra todas as mulheres Que assistem os vídeos aí Acompanhe Curte O canal No Youtube Desculpa as brincadeiras A gente tá sempre Procurando Interter um pouco A galera E se divertindo Essa aqui é a cidade De Goiânia Em Goiás Uma cidade muito importante Do país Tem muitos problemas É evidente Mas é Alegria do povo E Do pessoal daqui Contagia Tem muita gente Que tá fora aí O clandestino Se não me engano Tá lá na Inglaterra Na terra da rainha É daqui desse lado aí O Cleito Gordoidão Também Tá lá em Anápolis É desses lados aí Então tem muita gente Que tá no mundo inteiro Que gosta de ver os vídeos aí E matar a saudade Da terrinha aí É Goiânia É Show de bola Ali Anápolis 150 Brasília 180 km Só que são 180 km Bem Bem pesado A galera Tem 180 Transforma nos 300 Porque Muito pesado Sa senhora A capitada É bonita Não dá nem boiá Para os lados Tem que Que é mato Gente Eu não tô brincando Esse lugar É a capitada Da mulher bonita Aqui o que tem De mulher bonita Aqui não tem Mulher feia não A mais feia Aqui é a mais bonita Que você achar Por aí Qualquer lugar aí Apesar que não tem Mulher feia Mulher Só pelo fato De ela ser mulher Já é bonita Cada um tem um gosto Só muito gosto Às vezes o cara Não gosta Daquele tipo Não gosta De todo tipo Mas mulher feia Não existe A mulher Já é bonita Já é divina Pelo fato De ser mulher Não tem mulher feia Não Isso aí É um estereótipo Que a sociedade Impõe Para que as pessoas Se qualificando De tipo de pessoa Que é bonita Que é feia Para mim É É tudo igual Mas as goianas São mais bonitas Tá bom galera Eu tô brincando Só fazer piada Um abraço Feliz 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 Naquele que mora Por aqui Tá no jardim Do paraíso E na Goiânia Beleza galera Um abraço Pra vocês Deixarem aí Um pedacinho Mais de novo De Goiânia Gravado em alta resolução É só mudar a resolução Do vídeo Curte o vídeo Compartilha Aqui Quem tá Vai estar De Serra Dourada Mas fica Você passa aqui Pelo lado Que você sai lá Dentro da cidade Terminar esse pedacinho Que aí Nós deixa ele Chique Bacanizado Para o pessoal Vê aí Não passa Bem dentro da cidade Passa mais aqui Do ladinho Mas dá para O pessoal Dar uma olhada Vai ficar bonito Né Essa Goiânia Vai ficar uma Claro lá Deixa eu dar uma Veradinha Pra vocês E me Olha Essa não é daqui Não Meu Pedindo carona Algum caminhoneiro Trouxe Largo Aqui Esse prédio Que vocês viram É o estádio Serra Dourada Tá bem Com o vídeo Hoje Valeu galera Abraço aí Tudo de bom Fiquem com Deus Compartilhe O vídeo Dá um joinha Gostou E deixa um salve aí Pra gente Pra todo mundo aí De Goiânia Da região De Goiás Todo o estado de Goiás Que assiste os vídeos Um abraço E bom dia Segunda-feira aí Hoje dia 28 de setembro 2015 Passando Passando aqui Bem no horário Do almoço Comer um arrozinho Com piqui ali Pra frente Um franguinho Com quiabo E é por diante Um arroz tropeiro Bora Tchau